Música Falou pra galera beleza Bom, fiquem serem vindos a mais um vídeo E vamos ver só, olha estamos aqui no aumento da série de Pixelmon 5.0.3 né E bom galerinha, hoje estamos aqui Num especial de 5 anos Do Pixelmon velho Fazem 5 anos que existe o mod Do Pixelmon velho Mano, tem um vídeo que o dono do Pixelmon fez Que eu vou deixar na descrição mano Todas as fases do Pixelmon Desde o começo, até mano, até hoje em dia velho Ele tá muito irado mesmo Então mano, isso aqui é mais um especial De 5 anos do melhor mod que existe Beleza? Mas bom galerinha Antes de começar o vídeo, quero falar pra vocês deixarem o seu like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? E é sério mano, só vai continuar Se vocês deixarem o like agora no vídeo mano Porque velho, muita gente esquece de deixar o like velho E me desanima pra fazer a série, tá ligado? Então mano, se você quer que a série continue mano Deixa o seu like agora! Deixou? Tampou que vou continuar? Então velho, vamos lá Bom, o que eu quero fazer hoje? Eu fiz outra clone machine galera Que é a máquina de clonar o 1000 né E meu, a gente tem mais uma chance de clonar o nosso 1000 velho Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o seguinte ó Primeiramente, peraí, 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 peraí Deixa eu vir aqui na... no centro do Pokémon O que eu vou fazer? Eu vou pegar e vou... Cadê? Aqui... Ai mano, duro que eu não tenho muita coisa velho Vai ser uma chance velho A gente tem uma chance pra clonar esse 1000 velho Uma chance mesmo velho E eu espero que dê certo velho Eu espero que dê certo Bom, mas o que eu tenho que fazer antes? Eu tenho que ir lá no pack mano Pra mesmo derrotar ele e ganhar a Master Ball dele, tá ligado? Então velho, eu espero que dê certo Na verdade não é o pack né mano É... é um coisa que bugou ali né velho A gente não conseguiu arrumar ainda Tipo assim, tem hora que arruma E tem hora que buga velho Igual agora, tá bugado ali Eu não sei porque que esse negócio acontece De ficar bugado ali as skins Mas mano, isso é do próprio mod, tá ligado? Mas mano, 5 anos de Pixelmon galera Vocês tem noção quanto tempo Mano, quanto que esse cara investiu no Pixelmon velho Quanto que esse cara tipo, fez as coisas Mano, é muito fera mano, sério Beleza, vamos começar aqui com o Aver Shuriken Será que ele vai matar com hit? Vamos ver, não, não matou com hit não Matou com hit não Ex-Sensory, beleza, matou Beleza, Suicune agora Ex-Sensory Beleza, deixou quase na amarela Quase na amarela Beleza, beleza Vai, vai, vai Beleza, ótimo Ótimo, beleza Agora um Kyogre Mano, vamos ver se a gente derrota esse Kyogre Beleza, ai Não foi nem quase na amarela Beleza, ótimo Ai não Não usa esse Bodslay não Esse ataque é forte Beleza, derrotamos mais um Beleza Agora uma Lapras Mais um Ex-Sensory Beleza Beleza, quase derrotamos Beleza, não deixa dormindo Beleza, agora um Giles Que eu acho que agora vai ser fácil De derrotá-lo, né Beleza Um já foi Um Hit já foi Mas a Suicune ganhamos Só com alguma coisa Beleza Pegamos aqui E o resto a gente droga Beleza Agora damos com a nossa Master Ball Aqui, velho O que a gente vai ter que fazer agora? Mano, vamos ter que colocar Clone Machine Eita Ai, consegui colocar Consegui colocar Beleza Tá escaneando, galera Velho Deixa o seu like Pra gente conseguir fazer O nosso New 2, velho Por favor, galerinha Vai, vai, vai Dá certo, meu tio Pelos 5 anos, mano Pelos 5 anos no Pixel 1 Por favor, dá certo 1 2 3 Por favor Pelos 5 anos Pelos 5 anos Pelos 5 anos Por favor, por favor, por favor, por favor Pelos 5 anos Vai, galera Vai, galera Dedo cruzado Dedo cruzado Pelos 5 anos de Pixel 1 Pelos 5 anos de Pixel 1 Por favor Dá certo Ah, deu certo Boa galerinha, boa galerinha Boa galerinha, vai, vai, vai Vai, espera ele quebrar a máquina Espera ele quebrar a máquina, beleza, quebrou a máquina Opa, opa, opa Ai, ganhei de novo Não vou, não vou, não vou Não, calma Beleza, entrei em batalha Entrei em batalha, beleza Já vou tacar a Master Ball, mano, pelos 5 anos De Pixelmon Boa, 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 boa Boa, wait, wait Capturar, beleza, capturamos Agora a gente tem que ir lá ver, mano Se, velho, tá bom, mano Se ele veio com a nature boa, velho Porque o meu primeiro Mewtwo que eu consegui Derrotando eu mesmo no treinador lendário Ele veio horrível, mano Ele veio diminuindo o Special Attack O segundo, ele veio mais ou menos Ele não diminuía nada, ó Ele tá ali no meu PC, né Ó, o segundo, se eu não me engano A gente tem três agora Esse daqui é horrível Deixa ele aqui Esse daqui eu acho que eu deixei agora Que não tem nada Que é hard E agora é esse daqui, velho Por favor Venha com a nature boa Por favor, mano Por favor, por favor Pelo especial de 5 anos do Pixelmon, velho Eu não te peço mais nada Eu só te peço que venha com a nature boa Por favor, por favor, por... Vai, então por favor Venha com a nature boa, velho Eu nunca te pedi nada, velho Nunca pedi nada pra você, Pixelmon Só pra ele vir com a nature boa Só pra ele vir com a nature boa Pelo especial, 5 anos do Pixelmon, velho Por favor, por favor, por favor, por favor Vai 3, 2, 1 e... Cês tão vendo? Tô de olho fechado Eu tô de olho fechado Tô de olho fechado Meu Deus, tô de olho fechado Vai, eu vou abrir o olho Em 3, 2, 1 e... Ele veio modesto 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 Nossa, eu tô muito feliz Meu Deus, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Eu tô muito feliz Nossa senhora Ele veio modesto Ele veio modesto Ele veio modesto Ai, eu tô muito feliz Caraca, mano Eu tô muito feliz, mano Nossa, eu nem acredito Meu Deus, ele veio modeste, mano Mano Mano, é realmente o especial do Pixelmon, velho Não é possível, cara Não é possível, mano Caraca, tio Conseguimos, velho, conseguimos Foi muito cagado, mano A gente tinha uma chance pro mil E ele veio E, mano, ele veio com a nature boa Eu não acredito nisso, eu não acredito nisso Nossa, eu tô muito feliz Eu tô muito feliz mesmo, velho Porque pra quem não sabe, velho O Mewtwo é o meu Pokémon preferido, galera É o meu Pokémon preferido mesmo, velho Eu gosto muito e vou treinar muito bem esse Mewtwo Nossa, mano, galera, eu tô muito feliz Nossa, eu tô muito feliz mesmo Caraca, tio, velho Conseguimos trafazer ele, modesto Ai, mano, que alívio, mano Nossa, pra quem não sabe, mano Eu gosto muito de treinar meus Pokémon Tipo assim Não adianta, por exemplo Ó, esse Lugia, por exemplo Deixa eu ver aqui, ó O Lugia, por exemplo Ele não aumenta nada, tá ligado Tipo assim, ele é bom Bom, lógico que é bom, tá ligado Mas, mano, ele não aumenta nada Ele não aumenta, ele não diminui nada Igual agora o Mewtwo Ele diminui o ataque e aumenta o Special Attack, tá ligado Olha o Special Attack dele no level 3 No level 80 300, ele vai ficar com uns 400 e pouco de Special Attack Agora eu vou mostrar pra vocês Os meus outros Mewtwo Quanto que eles estavam de Special Attack, mano Eu chuto, mano, 200 e pouco, mano 200 e pouco No máximo, no máximo Vamos ver, status 276 Esse daqui 234, velho É muita diferença É muita diferença Pra um Pokémon É muita diferença Mesmo, velho O Special Attack Isso daí, mano Tipo assim Ah, você vai falar Ah, mas é só Tipo, sei lá 70 Ah, mano 70 no Pokémon É 70 de dano, velho Não é 70 normal É 70 de dano, tá ligado Então, velho Lógico que faz diferença, mano Meu Deus do céu Aí, beleza Vamos aqui pras plaquinhas de hoje, né, mano Que é a galerinha que mais apoia o vídeo Com o like Que ajuda Que compartilha os vídeos, né, mano E eu acho que agora é a última Não, tem mais Não, mais um só Ai, mano Agora não sei se eu continuo aqui na montanha, velho Se eu continuo na montanha Colocando o nome de vocês Ou se eu continuo aqui do lado, mano Eu não sei Comenta aí do lado, galera Aí nos comentários, galera É melhor do lado Ou continuar dentro da montanha, velho Tomar uma água, né, mano Que eu gritei muito agora Meu Deus do céu Eu gritei pra caramba agora Tá Deixa eu abrir aqui Galera O O vídeo aqui, velho Nossa, mano Eu tô muito feliz Mano, a gente conseguiu, velho A gente conseguiu, mano Conseguimos fazer um Mewtwo modesto, cara Modeste, mano Olha, ele fica muito forte Sério Ele fica muito forte mesmo No modeste, galera Mas ele não foi tão legal, mano Pra quem já me viu treinando o Mewtwo Sabe que ele fica muito forte mesmo, velho Então vamos aqui pegar Vamos lá Vamos lá, vamos lá Vamos lá, vamos lá O primeiro aqui é o Binho Underline BR Um salve pra você Meu querido Tamo juntão Beleza É nóis Beleza O próximo aqui é o Freedom Hero Freedom Hero Freedom Hero Legal Um salve pra você, meu querido Tamo juntão E o último aqui, velho É o Heitor, mano É o Heitor Um salve pra você, Heitor Tamo junto, meu querido Então se você quiser aparecer aqui no botinho Não se esqueça, galera Deixa muito o seu like aí embaixo Porque é muito importante pro vídeo E pro canal, beleza? Mas, meu Eu nem acredito que tudo deu certo aqui hoje Nosso especial de 5 anos Do Pixelmon, velho Então eu queria parabenizar todo mundo Todo mundo que é envolvido No Pixelmon, né, velho É o meu mod preferido Deve ser o mod preferido de todo mundo Qual é o seu mod preferido, galera? O meu é o Pixelmon Por isso que eu amo tanto Trazer a série de Pixelmon pra vocês, beleza? Então é isso aí, galera Se você gostou desse episódio Deixa o seu like se for o time Porque é muito importante pro vídeo E para o canal, beleza? Se inscreve no canal Se você não for inscrito Me segue lá no Twitter No Instagram E no Snapchat, beleza? Então é isso aí Eu vou ficando por aqui Eu espero que vocês tenham gostado Deixa o like, se inscreve no canal E ativa o sininho E é nóis, galera Valeu Falou E tchau